Em 1 Samuel, capítulo 12, é registrado o discurso de Samuel ao povo de Israel. O profeta fala que Deus havia dado um rei para eles e que ele deixaria de governar o povo porque já era velho. Dentro deste discurso podemos aprender algumas lições. A primeira lição que podemos aprender é que quando Samuel diz que nunca defraudou ou prejudicou ninguém, ele estava demonstrando toda a sua lealdade. Mas se o povo tivesse alguma reclamação contra ele, era para dizer nesse momento. Em resposta a isso, o povo disse que não tinha acusação contra o profeta e que Deus era testemunha de que o profeta nunca havia feito mal a ninguém. Podemos ver que Samuel realmente era um homem de Deus, honesto, honrado, leal e um exemplo de pessoa para a sociedade. A segunda lição que podemos aprender é quando o profeta faz um resumo sobre a história do povo de Israel até a Terra Prometida. Ele fala também que depois o povo abandonou a Deus, mas que em seus momentos de angústia, Deus havia levantado juízes para entregar, para libertá-los dos seus inimigos. Em seguida, ele termina dizendo que o povo cometeu um pecado grave por querer um rei igual ao rei das outras nações. Podemos entender que Deus sempre quis ser o rei do seu povo. Mas infelizmente, ao invés de aceitar ser governado e dirigido por Deus, o povo queria ser governado por um ser humano. A terceira lição que podemos aprender deste relato é sobre a misericórdia de Deus, pois, apesar de todos os fenômenos da natureza, trovões e chuvas, que revelaram o desapontamento de Jeová contra o seu povo, Deus ainda permaneceria com eles e eles tinham que obedecer ao Senhor. Com isso, podemos entender que o segredo para ter uma vida abençoada e vitoriosa é fazer a vontade do nosso Deus. A quarta e última lição é que, diante do medo que o povo estava sentindo por causa da chuva e dos trovões, o profeta intercedeu por Israel. Ele até acabou dando algumas palavras de encorajamento, dizendo que Deus não abandonaria seu povo e que ele, o profeta, sempre oraria por eles e lhes ensinaria a vontade de Deus. Samuel era um exemplo de servo de Deus. Ele amava e se interessava pelas pessoas. Entendendo essas quatro lições que o profeta Samuel nos ensina, devemos sempre buscar ser pessoas honestas e permitir que Deus seja o rei de nossa vida. Devemos também buscar todos os dias fazer a vontade de Deus, interceder e ensinar a vontade dele para as pessoas que não o conhecem. Pense nisso, torne-se uma testemunha poderosa nas mãos de Deus, hoje. Tá bom? Um ótimo dia para você.